Olá amados, a gloriosa paz do Senhor é a todos, e aí, você tem uma super casa, um super carro, um super emprego, mas você não é feliz. Você tem tudo, mas você não é feliz, não adianta nada você ter tudo e não ser feliz, se você tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você será muito feliz em nome de Jesus. Parece tão difícil, mas é tão simples, basta você abrir o teu coração, deixar Jesus entrar e entregar o teu caminho ao Senhor e reconhecê-lo como o único Senhor e suficiente Salvador da tua vida. E a sua vida dará uma guinada, você será feliz em nome de Jesus. Amém.